Boa tarde galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo, estamos chegando agora no nosso canal, meu nome é Janu Dantas Pessoal, hoje eu vim tirar uma dúvida do pessoal aí que estava perguntando Janu, você está vendendo índio gigante, você já tem índio gigante para vender? Isso aqui é do meu irmão, tem índio gigante para vender, então hoje eu vou mostrar a vocês aqui O meu índio gigante, a minha criação de índio gigante e mostrar a vocês porque eu não estou vendendo, tá bom? Esse frango aqui, foi de uma remessa que veio, só nasceu ele Mas que coisa linda, está ficando um monstro, aí a barbela de boi, cristabola, nem o pessoal gosta Aí tem esses outros aqui, aí tem essas galinhas aqui mais velhas, entendeu? Eu vou explicar para vocês porque a gente não está vendendo ainda Essas galinhas estão aqui, esses frangos já estão pegando ela Mas aqui, estão tudo solto, entendeu? Esse galo aqui é de raça, está misturado, tem uns bichos com um aqui no meio Então não vou vender nada para ninguém que não está selecionado, entendeu? Não vou fazer isso, eu só vendo que é selecionado Por isso está tendo os ovos aqui e eu não deixo ninguém aqui da minha família deitar, entendeu? Está tudo sendo consumido, tudo sendo consumido Olha que coisinha linda, tá bom? Então a gente só vai vender os ovos quando selecionar Julio, quando é que vai acontecer esse selecionamento? Tem mais ali, só vai acontecer quando terminar a casa dos meus pais e fazer as barbela dos indigantes lá Vou mostrar aqui um negócio, você acha que dá para ver no celular aqui Está vendo lá embaixo? Aqui ali é a casa do meu pai Que eu mostrei a vocês no vídeo lá Que era só mato Então é ali, já está sendo coberta Na lateral ali vai ser a barra dos suínos Em cima vai ser a barra dos indigantes Então eu só vou vender os indigantes quando terminar a casa ali Amanhã já começa a cobrir Graças a Deus é uma velocidade muito grande Graças a Deus vem abençoando, abrindo portas E a gente vai trabalhando e fazendo, né? É isso que importa Essa franga aqui, por exemplo Muito top Muito top mesmo Tem esse outro frango vermelho aqui, bom Muito bom também Tem esse outro frango ali, ó Tem muito, muito indigante bom Esse aqui são os polacos Essas daqui não cresceram muito não Aí eu vou selecionar As que tiver boa para reproduzir A gente vai reproduzir As que não tiver boa, a gente bota na panela Aqui não tem mimimi não Não prestou, a gente bota na panela Aí quando eu tiver as baiazinhas tudo certinho Um negócio bem organizado Por exemplo, baia 1, 5 galinhas e 1 galo Baia 2, 5 galinhas e 1 galo Quando tiver tudo padronizado Tudo organizado Aí sim eu vou fazer a criação Aí sim eu prefiro vender pintos Entendeu? Porque eu tenho a certeza Entendeu? Você vende ovo E o bicho não nasce Entendeu? Eu levei um calote aí de um Do YouTube famoso Que ele acha que tá fazendo uma vantagem, né? Vendeu 100 ovos a mim Dos 100 ovos Nasceu esses polacos Que eu mostrei a vocês Nasceu Pé de Pena Que é o Brahma Nasceu também Nasceu também o que mais? Nasceu um gigante negro Entendeu? E ele acha que tá fazendo um futurão Quem engana os outros Quem faz aqui paga aqui Entendeu? Então depois ele disse que ia mandar pra mim Mais animais Aí mandou mais 40 ovos Só nasceu um pinto Que foi esse outro frango Que eu mostrei no início do vídeo aí E a gente vai assim mesmo, né? Fazer o que? Eu podia chegar aqui E dizer o nome dele Queimar ele aqui Mas não vou fazer isso não Tá bom? Então eu prefiro Montar as baias E vender os pintinhos Entendeu? Mas se alguém quiser comprar os ovos Por exemplo Eu vendi 15 ovos Eu mando 20 Eu vendi 20 ovos Eu mando 25 Sempre vou mandar ovo passando Pra pessoa ter um bom resultado Entendeu? Porque eu acredito muito No sonho das pessoas E eu acredito que ninguém Merece ser enganado Que tem o sonho E merece ser enganado Se eu fosse uma pessoa Mente fraca Na hora que eu comprei Os 100 ovos Por 1700 Que aconteceu isso Eu ia desistir Da criação do índice gigante Mas eu não vou desistir não Eu vou buscar Vou correr atrás Quem tiver por aí Na sua região Frangas e frangos bons De índice gigante Quem sabe Eu não vou buscar aí Montar um plantel Selecionado De índice gigante De galinha gigante E de galinha gigante Tá bom? Então esse é o vídeo Que eu estou explicando Por que eu não estou vendendo Os ovos de índice gigante ainda Por que eu não estou vendendo Pintinho ainda Por que eu não estou reproduzindo ainda Tá bom? Eu vou deixar selecionar Tudo bem direitinho Pra poder vender Tá bom? Você também vai criar galinha Cria peixe Cria alvino Caprino Cria suíno Fala comigo que a gente tem um projeto Um curso de manejo Com tudo Tá bom? De criação de suínos Eu vendo o projeto E o curso de manejo vai junto Tá bom? Pessoal Como isso aqui é bom Essa paz Essa tranquilidade Que tem no sítio Logo logo As bairras A gente vai estar pronta Lá embaixo Se Deus quiser Vai ser um negócio Bem organizado Vocês vão gostar muito Mas eu quero viver Isso aqui Cada dia mais Quero comprar Mais um pedaço de terra Pra cá E fazer minhas coisinhas Estou Negociando minha casa Se der certo a venda Se Deus quiser Vai dar certo A gente vai vender a casa aí Fazer um negócio decente Vou poder receber vocês bem aqui Tá bom? Vai dar tudo certo Se Deus quiser Não desista do sonho de vocês Com trabalho e dedicação Muita fé em Deus A gente chega lá Falei em outro vídeo Que eu acabei de gravar ali Que eu sei Com o sofrimento Às vezes a gente é longe de casa Então trabalhe Se dedique Pra gente ver isso aqui Amanhã infelizmente É segunda-feira Eu tenho que ir pro quartel Mas já dá um aperto no coração Quando eu vou pra lá Mas até março Eu tô por lá Depois de março Eu vou ser 100% YouTube 100% criador de porco Se Deus quiser Esse é o mais um vídeo que eu tô trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus E como eu digo sempre O céu é o limite Pra quem sonha Precisou de rações gerais Suplementa Com o meu amigo Genil Estou raçando esse dia Aqui em Bojas Dois